A Rádio Viagem Espiritualidade com Simplicidade Olá, meus irmãos! Boa noite! Aqui vamos nós na sexta-feira nesse canal ZYZ, encheção de linguiça, como eu disse no dia no áudio Rádio Viagem Astral Derrubou, é pênalti! Vamos lá, 23 e 5, agora 19 de agosto dessa sexta-feira Perto do feriado, a pessoa fica até mais feliz Chegou a época de fazer o que peixe faz Nada! Deixa eu ver se o meu volume está bom aqui Estou sentindo o volume Acho que posso aumentar aqui Voz de macho Para enganar Vamos para a minha treininha Pessoal, a gente vai encher linguiça hoje não Hoje é papum! Vamos brincar! É uma brincadeira, né? É uma alegria Quando eu falar brincadeira não é que não leva a sério não É quando o trabalho que você faz se torna uma grande alegria E é assim A treininha já está na mão, o negócio está beleza Certo, eu vou começar o áudio de hoje Com já massa O nosso amigo Olimpo Olimpio Que também deu um timezinho lá do nosso GBA Ele nos ajuda muito, sempre nos ajudou bastante E a sua presença enquanto lá foi maravilhosa Agora ele está dando atenção A busca por si mesmo Eu acho o perfeito Dentro dos padrões Em que a pessoa tenta manter o nível de equilíbrio Manda um questionamento muito legal Certo? Ele inclusive falou Só leia tal se Cadê a mensagem dele, rapaz? Que não está aqui Deixa eu pegar aqui Cabe-sudo Eu separei a mensagem do homem E cara, já chegou a mensagem aqui Chegou mais duas mensagens É uma beleza Cadê a mensagem do rapaz, meu irmão? Tá, tal, tá sem Tá aqui Certo Vai ver que o negócio vai ser Qual o nome? a linta certa tanta rapaz é tanta mensagem que eu fico torto aqui foi lá pela tarde né mais ou menos sobre as tal é passar as ebãs de joão de duda para nós o caixa de dar o nome do cabo aqui menos e continua música por enquanto aí eu disse que tibetan chakra meditation de b scott muito legal aqui é o chacra esse é o chacra do coração chacra san solar o plexo que não curtindo aí por enquanto é bem só pra pessoa mexer com os trabalhos de chacras energia achei vamos lá está aqui é uma sugestão essa mensagem deu um pouco de prioridade às vezes pela os questionamentos que acho que são importantes sim a hoje eu vi um comentário de um grande amigo meu amigo de muitos anos o marcelo marcelo sinto falta da da gente por perto da amizade porque espero que eu vou avisar você para ver esse vídeo da gente da época que mais trabalho trabalhando no centro zinho muitos anos ele como média estava sempre ajudando um excelente média excelente pessoa e hoje ele chegou falou assim que a gente brincou até brinquei com ele é que o espírito chegou pra ele falou na média não tem que pensar não tem que trabalhar não tem que questionar aí eu ouvi ele falando no telefone estava em salvador de falar e eu aqui no recife eu falei marcelo eu não sei não é só um minutinho só esse espírito pode até ter ser gente boa mas não ouça ele médium tem que questionar médium não tem que fazer sem pensar não é mesma coisa que este on que eu gostaria maravilha é que não sei como sua pessoa vai me estar e disse que não nada está quando ela me estuda praticamente assim você vai nos mostra se você pode ter segar e agora morrer às vezes ainda não tem que ser porquê porquê e aí eu acho que você vai me ouvir e aí eu tô me Se mandou correndo, meu irmão. Porque você acredita nisso, em semiconsciência, em inconsciência, acredita. Então, nesse caso, não estou falando que foi isso não, mas questione sim agora com o devido equilíbrio. O questionamento não que te leve à filosofia da descrença, né? O Valdo fala uma coisa que eu acho sensato até um certo ponto. Como é que ele fala mesmo? O princípio da descrença, certo? Não é o princípio do questionamento, porque quando você fala descrença, tudo que acontecer você acha que não é verdade. Eu acho que o caminho é do meio, não é de extremo, é o caminho do meio. Sabe aquela conversa do Jô Soares que eu falo sempre? Cadê? Nessa antena falar comigo, eu falo com ela, mas eu espero ela falar primeiro. Agora, se ela falar, eu começo a perceber se é verdade. Se for, eu bato o maior papo com ela, meu irmão. Claro que o cara pode ficar tão doido, eu estou falando a possibilidade existe. É real ou não é? Beleza. Já pesquisou a Finco, já viu com carinho, já mexeu a sua energia, já percebeu o lado energético, porque nós somos energia. Não é só pensar, meu Deus, eu sou lógico. Eu sou, olha, eu tenho lógica nos meus questionamentos. Não venha para mim, porque eu também não vou para tu. Não, é o que eu falo assim, questione sim, mas perceba que o pensar na nossa consciência é um atributo importante, que sem ele a gente não vai muito longe, mas tem que sentir também. Sabe, tem que abrir campo para a sensação. A inteligência emocional existe e ela responde muitas coisas que o cérebro não vai conseguir responder. Você vai sentir, ontem mesmo, por exemplo, ontem eu fui dormir, vamos enrolar um pouquinho aqui, mas são coisas legais que eu estou falando. Isso para mim, meu irmão, eu fui dormir, eu acho claro que todo mundo tem defeitos, mas eu não sou muito de ter pensamentos negativos. De ficar com aquela coisa, toda hora pensamento, toda hora sensação e o coração disparava e não era meu. Aí chega uma hora que, eu já sabendo que não era meu, me incomodando, mas não conseguia dormir, tem uma consciência por perto que não está boa. Ou está querendo obsessão, ou está querendo um paro, nem sei. Ou seja, o que for, eu senti, aquilo não era meu. Eu estava num dia excelente, eu vim de uma semana tranquila, eu não tinha como, exatamente naquele momento, pela totalidade da média das minhas ações de semana naquele momento, estar pensando tanta merda como eu estava pensando, não era meu aquilo. Aí como eu, mais ou menos, nesse lado, a gente não conhece a gente, mas nesse ponto, já meio que... Então eu botei as mãos aqui, sentei, minha esposa dormindo do lado. Meio que em posição quase de lótus, porque de lótus dá trabalho, dói os músculos, o baiano não gosta. Aí, mentalmente, falei baixinho, pai nosso, meu irmão, quando eu falei pai nosso, um balde de água gelada, hum, energia travou, parece uma média de unidade, eu não sou nem média, você que estava tendo um EV fora do corpo, tão forte que foi, eu senti a presença do espírito encostar, ele precisava de ajuda, ajuda, ele precisava de ajuda. Eu senti claramente isso, pedindo um auxílio, estava agoniado. Rapaz, é uma coisa muito simples isso. Eu não estava sentindo nada, a não ser pensamentos, e alguns nuances de que o pensamento vem, vem aquele negócio no peito, aperta um, aí bate descompassado, dá uma relaxada, aí vem de novo, aí acontece de novo, vem com aquele negócio martelando, você começa a perceber, quando você começa a sentir um pouquinho de si mesmo, perceber, conhecer um pouquinho, observar principalmente como você está diariamente, tentar controlar na medida do possível, essas coisas ficam explícitas. E é uma prova do caramba, quando você percebe, quando você chega aqui, não é o pai nosso que tem a oração, foi a hora que eu fiz um mantra de conexão com o alto, no caso foi uma prece, que eu usei em termos de palavra, depois eu falei mentalmente com Deus de forma simples, com os mentores, com alguma energia. Pedir auxílio, pedir que levasse, pedir que ajudasse, se estivesse obsediando, não sei, se estivesse precisando de ajuda, de qualquer forma precisaria. Aí pronto, rapaz, terminei aquilo ali, pouco tempo depois, fica um tempinho de energia, porque aquele espírito também carrega magnetismo, aqui fica preso nos cantos. Os mentores ajudam, limpam, organizam, e eu senti a tranquilidade de retornar, como se fosse essa musiquinha assim. Pronto, acabou. A lógica, esse bicho é fogo isso. Isso aí para mim é uma das maiores comprovações da existência de intervenção. Eu não estou falando, nem se você for descrente total, eu vou falar uma medida aqui, você vai entender. Espiritual, estou falando que há uma intervenção, não sei o que é, digamos assim, entre aspas. Se é antena de celular, se é as ondas do micro-ondas, se é alguém, sei lá, do lado, magneticamente ruim, alguém que comeu alguma coisa e está soltando uns gases, não importa. Alguma coisa existe ali, né? Vamos lá. Tá. Estava assistindo os fax e vi algo pertinente que, na minha opinião, deveria ser desencorajado. Desencorajado. Olha, são palavras dele, eu vou conversar, brincar, não é só uma pergunta, né? A fé geralmente é um atraso na formação de pensamento crítico e no princípio da descrença. Eu nem tinha lido esse princípio da descrença dele, essa palavra. Eu percebo que esse termo, o princípio da descrença, que você tem assistido a alguns vídeos do Valdo, né? O que é ótimo. O Valdo, do Wagner, do Dalton Roque, projeto do Lázaro Freire, do Wanderlei de Oliveira. Rapaz, é muita gente fazendo trabalho legal por aí. Vamos ver, né? A fé cria pessoas preguiçosas, já que podem acreditar em qualquer coisa sem evidências, questionamentos e experimentação. Não precisa entrar em detalhes, pois você, como pensador, sabe melhor que eu. Não é verdade. Não sei, a gente está em todo mundo aqui numa faixa. O fato de uma pessoa, o Valdo, eu não estou aqui, né? Eu vou pegar amanhã. Me lembre, me lembra amanhã não. Amanhã não tem. Sábado e domingo, meu irmão, é do Baiano. Segunda-feira, eu vou pegar os 700 experimentos da Conscienciologia. Na frente dos 700 experimentos, tem escrito assim. Não é porque alguém escreveu algumas coisas. No caso, ele fala centenas de técnicas e experimentos, quer dizer que sabe alguma coisa. Continuando. Estou falando a respeito disso, pois notadamente a fé tomou conta da grande maioria dos neo-pesquisadores, da espiritualidade e, por consequente, a projeção da consciência, bioenergia e tal. Isso não é o ideal quando se quer descobrir por si a realidade extrafísica. Claro que não estou fomentando um ateísmo, apesar de ser ateu a todos os deuses que me foram apresentados. Estou fomentando a possibilidade de abrir oportunidades de aprendizado. Experimitação à formação de certeza íntima intraferível. Não de certeza alheia transferível por meio da febre. Experimitação à formação e tal, contigo no meu trabalho. Ele fala, Saulo, pensa em mim que sua saúde não está das melhores, já fiz um check-up. Bicho, eu sei que eu sou feio pra caralho, mano. Mas não estou dodói, não. Mas não por enquanto, não, né? Aí eu perguntei pra ele, minha cara, depois dessa conversa toda, eu respondi, isso aí foi mediúnico ou foi olho único, né? Olha, em pessoas que eu, finalmente, eu não tenho nem muito o que falar. Eu concordo contigo. Agora, essa fé que você falou aí, né, que leva as pessoas a um desequilíbrio, a um fanatismo, a uma busca impensada, realmente, a fé cega, eu concordo. Eu gosto da fé que é, porque eu chamo a áudio de fé, eu tiraria o nome de fé, eu botaria a sintonia. A capacidade real de você pegar esse estado, essa inteligência emocional que nós temos, essa energia que nós temos, e sintonizar ela através do pensamento, juntar. Não só aquela coisa, eu acredito porque eu acredito, e ninguém pode falar que não é porque, sei lá, eu me aprofundei tanto em tantas palestras, em tantas missas, em tantos cultos que eu fui, que eu não consigo mais raciocinar. Eu não sei nem de onde eu criei essa realidade, eu só sei que ela existe na minha frente e fecha totalmente a minha visão. A gente tem que tomar cuidado com isso, pelo fato de estudar com a cabeça no ponto, rapaz. Você tem um mundo inteiro para pesquisar, você não precisa ficar preso num lugar. Você tem um mundo para se libertar. Libertar de conceitos, às vezes, que nós ficamos, como os pensadores costumam falar, com muletas, com... Apesar que isso, de certa forma, é até respeitável, aceitável, compreensível, porque o que as pessoas buscam melhorar internamente, mas nós estamos num processo mental, às vezes, de tão desequilíbrio, que aquele lugar é o lugar que, para aquele momento, a pessoa precisa, mesmo que não seja o melhor de todos, a gente não consegue mudar nem direito a gente, Olimpo. Como é que a gente vai mudar os outros, rapaz? A gente não consegue nem ter equilíbrio entre nosso processo emocional e os atitudes que nós tomamos. O que adianta, Olimpo, além de uma grande lógica, de uma grande situação e não estar bem por dentro, rapaz? Está em desarmonia? Está em conflito? Sabe? O questionamento não pode trazer conflito. O questionamento que traz conflito não é só questionamento, é desequilíbrio emocional. Porque a gente não está falando só de mentes, não adianta você separar o que você acredita do que você sente. As coisas têm que andar juntas. E aí entra a fé equilibrada, a fé transformada em conhecimento que você pisa sem cair. Tem um velho ditado, diz que tinham três... a música até ajuda, né? Parece aquelas músicas, um japonês lá tocando flauta, não medo nada. Então, o dia todo ele fica só sentado na cidade de Buda. Você faz o que da vida? Eu medito. Aí, estavam três grandes mestres. Laotizé, Laobidé e Laot... sei lá, Tiririca. Sentados do beiro da América, falando sério. Três grandes mestres conhecidos lá. Laotizé, um dos mais... na China, na Ásia, enfim. Um dos mais conhecidos. Chegou por último e viu aqueles dois mestres lá, sentou junto. Vou meditar também. Depois de algumas horas, levantou um mestre e saiu andando por cima do lago. Tuk, 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 tuk. Pá, pá. Laotizé falando... Laotizé falou... Bate! Aí, ele sentou. Se em três, quatro horas esse cara andou no rio, eu nunca andei no rio. Laotizé pensou. Se eles podem, eu também, talvez possa poder, sei lá. Vou dar uma meditada mais profunda aqui. Porque eu não vou passar vergonha. Sou Laotizé, né? Aí, o segundo ali. Dois dias de meditação. Ele levanta, saiu andando por cima do rio. Laotizé falou... Oh, gente. Lascou, mamãe. Sentou. Uma semana depois, Laotizé levantou. Quando pisou no rio, afundou, meu irmão. Que nem, né? Sei lá. Porque diz que é merda boia, né? A pior merda é que afunda. Então, ele pá. Aí, ele fez a volta. Foi lá no mosteiro. Humildemente. Sim, essa. Diego falou... Irmãos. Poxa, irmãos. Eu medito, conheço algumas informações e tal. Não quero dizer nada, mas... Pô, vocês passaram andando aí, cara. Eu fiquei ali uma semana. O cara, duas horas passaram. Como é isso? Ele falou... É que... É preciso um certo equilíbrio. Sim. Mas não para andar na água. Para conhecer o caminho das pedras que tem. Que faz com que a gente não precise fazer a volta no rio. Tinha umas pedrinhas que os mestres conheciam. E passavam por cima da água. Entre aspas, né? Na verdade, era um caminho. A fé existia, mas a fé orientada, a fé com base, a sintonia dentro de parâmetros que você consegue pisar e passar a informação, seja lá para você ou não se conflitar com a informação. Você consegue estar com a mente aberta. Porque existe a religião também, porque nossa mente, ela é extremamente travada. Você vai ser travado na religião, você vai ser travado no seu o quê. Difícil manter. Não é o caminho só do meio, não. É olhar para os lados. Adquirir informação. E alguém chegar para você, Olimpo, você pode estar errado, talvez. Ou chegar para você, Saulo, talvez esteja por aqui. Só que aí, o Saulo, o cabeçudo, pode existir em mim, que existe a trava aqui na frente. Não, peraí, eu estudei 20 anos. Rapaz, sai do corpo desde moleque, meu irmão. Eu sou eu, rapaz. O que é isso? Você é o caramba, meu irmão. Ele morre, você não é peste nenhuma. Filho de capeta. Alma cebosa. No fundo, você não é nada. Então, por isso que a gente tem que manter um nível de aceitação e de pensamento. Seus questionamentos são ótimos, fazem bem para todos nós. Então, tem 20 minutos que eu falo só dos seus... 15 minutos, mais ou menos, que eu falo só dos questionamentos. Porque acho que é uma das perguntas mais bem feitas. Não é porque é científica, não. É porque nós temos que pensar, mas tem que sentir, irmão. Você não vai conseguir sair do corpo só pensando. Pode até conseguir um EV, uma saída, uma grande saída. Mas a sensação da força espiritual, você só precisa deitar. Aquela magia, aquela chama que vem. Aí, irmão, você abaixa até a cabeça. Essa frase para vocês. Porque é muito forte. É muito intensa. Ela nos domina. Quando você começa a entrar, é como se fosse uma... É isso que nós temos que buscar na gente. É uma magia no que nós fazemos. Aí, irmão, você não liga para o que fala. Você não liga se... Você se acalma. É como se você virasse os ouvidos e os olhos em observação. Você aprende sem conflito. Você entende as pessoas. É isso que a gente chama de amor. É quando se pensa, se sente, se une os dois num processo legal de equilíbrio. E não só aquele processo. Eu sou um cientista e a partir de agora eu penso tudo o que me fala. Isso não é verdade, não, mano. Não, porque eu li. A gente começa a misturar a mistura. Ah, misturar a mistura é quando você realmente mistura muito. Se misturar aquela visão nossa acadêmica. Aquela visão nossa formal. Começamos a falar difícil. Começamos a trazer uma posição mais de... E no fim das contas o ego trava. A gente trava, cara. Você pode ser o capeta. O ego te pega, velho. Se você vacilar, é uma paz. Eu gosto e ninguém gosta de ser chamado a atenção, de ser criticado. É ruim pra caramba. Faz mal porque a nossa cultura, a nossa educação sempre foi pra ser... Que menininho inteligente, que legal. Não foi preparado pra aprendizado de uma forma mais equilibrada. Mas eu acho que seus questionamentos são legais, fazem bem pra todos nós. Dentro desses princípios de equilíbrio que eu acho também que são de fundamental importância. Vamos seguir aqui. Olimpo valeu, viu? E volte, seu safado. No bom sentido. Seu trabalho era legal. Mas volte quando você tiver 100%. Tranquilo, sem força. Se não, a passagem já valeu. A gente vê dimensões por aí. Tá. O Vitor responde a seguinte mensagem. Hoje eu vou passar um pouquinho mais pra casa do Olimpo. O culpa é dele. Manda mensagem pro Olimpo. O Olimpo, seu safado. Você pegou o títio, eu dormi tudo. Tô brincando. Boa noite. Como fazer para parar de ter sonhos sobre a rotina? Meu caso, trabalho e faculdade. Às vezes os dois juntos. E dormir, os sonhos sobre o trabalho e faculdade começam. É dormir. É porque é o seguinte. Os primeiros momentos é o momento do corpo. As primeiras visões. Por exemplo, se você foi pra uma boate e passou muito tempo lá dentro, quando você botava, você vai ver aquelas luzes. Eu mergulhava. Entrava, andava no mar, assim, tal. Quando eu ia deitar, só vi os corais embaixo passando. Peixe, coral, e pouco, que não sai. Porque o cérebro vai ficar repetindo aquelas primeiras mensagens. Por isso que às vezes a pessoa até pede pra ler sobre o professor astral antes de deitar. Porque é uma saturação. Você satura de uma coisa. Então o que você vai fazer? Eu também faço trabalho e faculdade. E sei disso. Ou se você não tem aquela visão de calma. Quando a gente usa o vídeo mais estressante. Ou é novo. Ou é alguma coisa mais puxada, repetitiva. Então aquilo fica. Às vezes eu programando o processo. Aí tá lá, cara. Você começa a criar variável, fazer loop, ficar fazendo método o dia todo aquela mesa na cabeça. Pensa assim, né? Fazer loop. Ainda pior ainda, né? Doido é assim, mano. Tô brincando. Então é deitar, deixa o corpo dormir um pouquinho. Acorda de madrugada, ele vai acordar, beleza já. A memória RAM apaga, vai embora. Deu boot no computador. Ela sai mais ou menos. Você tem que ver se você tem uma memória RAM. Enquanto não reiniciar, velho, o sistema. Aquele troço fica lá. É vírus. Tem que reiniciar o sistema. Então dá uma descansadinha. Vai ficar melhor. Vamos the first. Eita, que tem uma mensagem aqui que eu acho que vai ser. É legal. O Kevin Bavia. O Kevin, o bom. Ele tá aqui em meio dele. O Kevin, o bom. Jesus Cristo é o título. Gostaria que saber sobre, uma vez você comentou se é uma biblioteca, museu, que roda o planeta em algum lugar do vídeo, você veio visitar isso e tal. E o fato inusitado, que explicasse um pouco como foi essa bíblia. Ela falou o seguinte, uma vez eu tive uma projeção numa dimensão, numa frequência específica, dentro de uma colônia, uma cidade, né? Você vê que eu falava colônia, parece espírito e tal, mas é besteira. Colônia, cidade, tudo a mesma coisa. Um lugar, pronto. E que eu me levaram e falaram, ali eu vi algumas câmaras, né? Tinha, você entrava e não é essa a realidade de touch, o 3D, não é que você entra mesmo, irmão. Imagine, é como se, você concorda comigo que de alguma forma, nesse momento, seus olhos captam o que tá ao seu redor. Não só no momento, mas você sabe, por exemplo, que atrás de você tem alguma coisa, por exemplo, você tem aquilo ali. Eu tenho armazenado na informação. É como se fosse uma câmera captando em todos, com sonhos, com momento, com cheiro, com um programa muito bem feito, nós somos, entre aspas, né? E se você juntasse dez pessoas que viveram aqui, ou naquela mesma época, você ia ter, talvez, em 3D, cada detalhe, cada batida, cada coisa, cada assim. Então, esse lugar, segundo eu tinha me explicado, aquela pessoa me explicou, era um rapaz, foram captando, ele explicou isso muito rápido, eu fui captando, você capta no vídeo espiritual. Enquanto eu demorei um tempo para falar isso, ele falou, em pouco tempo eu já tinha pego isso tudo. Você capta, foi pega a consciência daquelas pessoas daquela época, inclusive de animais também é pego, certo? Dentro da ótica dele, mas é como se consegue se tirar essas visões. Não me pergunte como, deve ter algum aparelho tecnológico. Se nós temos tecnologia aqui, irmão, imagina os caras lá, né? Com a nossa consciência, com o nosso grau de dificuldade para mexer as coisas lá, o processo é mental, meu irmão. Imagine o processo, como deve ser, inclusive de fora, tecnologia extraterrena. E você entrava nessa câmara, por exemplo, tinha a época de Jesus, você conseguiria, sempre aquele Paixão de Cristo, que você vai lá na, aqui em Pernambuco, na Fazenda Nova, tem lá a Paixão de Cristo, que você acompanha, a Globo sempre passa, todo ano. Deixa eu ver como é que está a musiquinha aqui, para não acabar. Cadê, rapaz? O diabete, você saiu? Está tranquilo ainda, está lá em cima. Ainda tem muita música. Aí você entra, e aquilo foi gravado em cenas de, não sei se do próprio Jesus, provavelmente deve ter também uma ajuda, uma biblioteca disso. Foi buscado magneticamente dessas pessoas que viveram lá. Então você conseguiria ver o monte onde Jesus ficou, as passagens, a cidade, o cheiro, de verdade, como se fosse uma pessoa lá dentro do processo. Ninguém te via, se estivesse num filme, numa realidade de verdade. Só que você vê, toca, sente, as emoções são passadas. Aí, segundo eu vi, tinha vários detalhes lá. Eu cheguei a cogitar, mas ele até falou, é muito forte. Para quem é encarnado, você não vai conseguir segurar a onda. Alguns lugares são muito fortes, você vai acabar voltando para o corpo, ou pode entrar num sonho e perder a consciência. Aí tem lugares que você consegue ver a época dos dinossauros, tem lugares que você consegue. Então tinha de tudo. Era um lugar, uma biblioteca viva, real. É tipo um Google bem feito. Como se você digitasse ali alguma coisa, no caso, um exemplo, e você realmente visse aquela coisa da forma como é. Um conhecimento real, viu? É fantástico. A gente pensa que aqui é tudo. Meu Deus, quando morrer, eu vou deixar meu Mac, meu computador vai ficar aí, meu iPod. Rapaz, esqueça esse troço, velho. O negócio lá, eu já falei, eu falava brincando. Se eu chegar lá e tivesse tecnologia, eu voltava no mesmo dia. É impressionante a tecnologia do mundo espiritual. É um negócio fora de série. Nas dimensões mais altas, a gente não tem noção das coisas que estão por vir. Você vê que na época do nosso lar, há não sei quantos anos, eles já tinham cidades com tecnologias muito maiores que a nossa hoje ainda. Há 60 anos, 60 e poucos anos, quando foi escrito o livro, ou seja, ainda foi mais tempo, porque a história do livro aconteceu na época que André desencarnou em 1930, alguma coisa. E aí, daquela época de fracasso, o quê? 70, 80 anos. 80 anos, mais ou menos. Já tinha uma tecnologia superior ao que nós temos hoje aqui na Terra. Claro que as consciências naquela frequência de André Luiz nem eram tantas. Mas se você subisse naquela terceira dimensão do nosso lar, se você subisse por uma dimensão mais alta, a quantidade de tecnologia é fantástica. é tão grande que foge a nossa capacidade de compreensão. É, foi isso. Ele pediu, eu falei. É, ó aqui. Emerson. Emerson. Peraí, é o Emerson. É o Emerson? Tá aqui. Cadeira de papai. Senta aqui, papai. Essa cadeira. Eu brinco, não é brincadeira. Mas é uma brincadeira. É a cadeira do obsessor. Ninguém tomou a posse deles ainda. Do Emerson e do Breno. Estão aqui. Tem sempre um companheiro por perto aqui. Tá aqui, ó. Deixei ali separado. Se por acaso chegasse, agora fica aqui, ó. Papai. Tô brincando, Emerson. É brincadeira. Emerson. Trabalheviaweb.com. Brinque com o homem. Saulo, eu tive uma profissão 100% lúcido, mas é estranho que eu só me lembro quando estava voltando para o corpo e me vi descendo pelo teto do quarto com uma visão muito ampla de quase 360 graus. Fui descendo e girando até caí no corpo. Por que será que não me lembro de nada? Abraços. É aquela velha história. Você ainda conseguiu lembrar do retorno. Bata palma, agradeça. É simples a resposta. Teu cérebro, né, que você chama de evolução, isso aqui, esse troço que absurdo que nós temos aqui. Quanto mais lúcida é a projeção e você não estando 100% ainda preparado, menos você vai lembrar. Então toda a lucidez lá de fora que você teve foi pouco para a interpretação do teu cérebro. Ou ele não conseguiu trazer. Os conhecimentos estão contigo, com certeza. Guardados, adormecidos, inacessíveis. Sutil demais. Vibra muito rápido. É como se você, o cérebro, vibrasse assim. No mundo espiritual, o pensamento é dessa forma. Então, bicho, como é que entra? Como é que passa? Não processa. O processador XT, esse negócio desse tamanho aqui, não processa, sei lá, um insétion, sei lá, um escovion. Não processa. E por isso que quando você volta, você sentiu ainda o retorno, porque naquela hora que volta, a vibração já está entrando, está mais ou menos próxima, provavelmente você abriu a consciência lá fora. Então o retorno, o corpo só capta o que dá. E às vezes interpretando da forma que o cérebro lhe convier. Você vê um grande amigo, uma pessoa que você tem um carinho muito grande, você lembra de um irmão, de um pai. Você vê uma pessoa, o mentor te dando a dica sobre projeção, você está acostumado a ver o Wagner, você vê o Wagner, você vê o Valdo, você vê uma pessoa que você conhece desses princípios, você vê uma pessoa que você gosta muito. Então o cérebro vai criando formas de interpretação. E não é rápido, demorado, não é ruim. Volta a gente a interpreta assim. É rápido, ele assimila na velocidade do pensamento. Ou às vezes está conectado já. Acontece muito, por exemplo, uma expressão lúcida, eu sempre falo isso. É relativa por isso. O que é lucidez? Lucidez não é lembrar. Lembrar é a capacidade do cérebro conseguir interpretar mais ou menos o que estava acontecendo, porque 100% é impossível. Nunca vai, pelo menos uma projeção entre saída, indo em uma frequência, fazendo em voltado e tal. A não ser que você joguei perto da aura, que é pouca coisa, pouca informação, que ele já está mais ou menos acostumado. Até lá. Agora a projeção que você sai, faz um amparo, ouve os mentores falando, tem um processo digital de energético, se utiliza, faz uma esterilização lá fora, volta, 60% é um nível de lucidez altíssimo já de lembrança, de rememoração. Contando esses 60% com a interpretação, a capacidade percentual de interpretação do cérebro. Ou seja, a lucidez não é a capacidade de lembrar. Inclusive, eu poderia dizer que as verdadeiras projeções de níveis conscienciais muito altos, você não lembra. Ponto final. Não tem capacidade do corpo físico adquirir lembranças de verdade, puras e limpas de um corpo mental. Você vai até lembrar, mas você não tem capacidade... O cérebro não tem a mínima chance de interpretar o que é enxergar em 360 graus. Ele não sabe e nunca vai saber, porque é um conhecimento que não é passado para o cérebro. O cérebro não tem capacidade de interpretação de um corpo mental chegando no ambiente e detectar 10 mentes ao mesmo tempo e captando cada uma delas de uma vez de uma vida inteira em segundos. Você mal consegue ler a mente de alguém inconscientemente no subconsciente. Imagine porque consegue. Eu falo porque mal consegue, porque nós lemos as mentes uns dos outros, só que não temos treino e preparação para essa captação. Estamos muito interiorizados somente na gente e não capta lá fora. Vamos lá. Deixa eu ver aqui e tal. A imersão já foi. Tal. Mateus. Mateus Yamamoto. Saulo, vou direto ao assunto. Eu tenho uma amiga médica que relatou ter ficado um mês cega, ceguinha. Como isso acontece? Seria casado por algum espírito? Não. Pode ser que sim. Dentro de um processo obsessivo que pode acontecer, ou dentro de alguma coisa, meu irmão, ficar cego é um atributo, é uma dificuldade física. Ah, mas não teve explicação? Sim, a medicina não tem explicação para tudo ainda. Muitas doenças, não sabemos da origem dela, por que acontece, não sabemos a cura também. Processos que acontecem, como quem já assiste a temporada House, sabe House, de vez em quando passa na Globo também, sabe que a quantidade de vezes que eles não sabiam o que era aquilo. Aquilo é baseado em relativamente, tem alguns adicionais, alguns plus, mas em coisas que acontecem. Tem médicos por trás ali ajudando no processo. Então você vê que eles tentam até achar. Dizer que a pessoa ficou cega por causa da projeção, não acredito. Pode ser que ela tenha algum problema espiritual, alguma coisa, algum chamado, para ela entrar no processo espiritual melhor, não sei. Um milhão de oportunidades pode acontecer. Agora a gente não pode falar que é especificamente. Que eu não posso dizer que sim nem que não. Mas eu acho muito difícil que tenha sido, sabe. É que é a velha história. Meu amigo morreu quando sai do corpo. Sim, como é que você sabe que não era a hora dele também? Enfim, vamos embora. Então, processos físicos. É, não pode falar o nome dele. Porra, nem o e-mail. Certo, direcionado para o fac, mas não posso falar. Não tem aqui, não pode falar o nome, para eu não falar. Eu sou meio preocupado com isso, pelo respeito. Quanto às energias, quando a pessoa é média de incorporação, é lógico, faz o autopasse. Deve-se ainda fazer exercício com a mesma intensidade. Falo porque dia desses fiz exercício e depois não foi possível nem mesmo relaxar a tal energia que ficou da cintura para baixo. Pode esclarecermos, eu sou iniciante iniciando mesmo, bem perto do zero. É, a pergunta dele está meio... Quando a pessoa é média de incorporação, é lógico que ela faz o autopasso, certo. Deve ainda fazer exercício com a mesma intensidade, exercício energético. Um dia desses eu fiz exercício e depois não foi possível nem mesmo relaxar a tal energia que ficou da cintura para baixo. Olha, o médium, eu prefiro limpar aqui. O médium, o que é um médium? Seus chakras, seus centros de força, as vórtices, elas drenam mais energia. Elas têm a capacidade de puxar essa energia e transformar ela em algo relativamente palpável dentro da dimenera. Nós entrassemos em dimenera e dimensão energia. Se nós entrássemos em dimenera agora, a comparação é mais ou menos assim. A energia de uma pessoa não médium, ostensivo, que todo mundo é médium e tal, mas não ostensivo ou não médium pronto para uma incorporação, para uma psicografia, psicofonia, ela é como se fosse você pegar em água. Você sente, mas não é palpável. A energia de um médium mais ou menos ostensivo é como a gelatina. O médium que está trabalhando, todo dia, ele então é uma gelatina mais mole, mas é palpável. Aquele chakras drenam a energia a ponto de ficar gelatinoso. Por isso que os espíritos, porque a energia faz o intermédio entre corpo físico e espiritual. Ela está nessa frequência ali que faz esse processo de polícia e nós estamos presos pela energia. Porque o corpo astral não tem nenhuma frequência com o corpo material. O que faz ter acesso são as energias. Aí, nesse processo, um médium que não trabalha tem esse tão denso que vira tipo uma massa. Uma massa já é, você consegue até apertar em alguns casos, tão denso que fica. E como as energias se concentram nas pontas e tal, a pessoa acaba tendo um bando de pepino por esse motivo. Principalmente depois de uma certa época da vida e que o corpo começa a não conseguir, que os chakras vão travando, aí começa a não drenar mais. Então, tem um bando de pepino no corpo, num processo de... Foi isso que médium é o mais difícil de concentração. Médium mesmo, ostensivo, tem mais dificuldade de concentração. Não é regra nem nada, porque o cara trabalha, o cara mexe muita energia, os mentores também acabam ficando mais ativos por causa da sintonia. Mas o médium que não se cuida, que não estuda, que se trava, isso aqui vai densificando e ele fica meio que assim. Até para se mexer o cabo é meio lento, é meio voado. Porque isso aqui trava, gente. Se o corpo trava, você ainda pega uma camada de gelatina, bota ao seu lado de massa, então, meu irmão, vai travar, né? Vai travar. Então, quando você faz o autopassa, quando você é médium, a verdade é a seguinte, você tem os vórtices rodando, você tem que fazer uso da energia. Porque se não fizer, volta para você. Porque, por que, mas eu não quero ser médium e tal, isso aí é bem comum. Não tem mais direito disso. E o meu livre-arbítrio perdeu antes de nascer. Você sabia. Mesmo que por imposição, não desejando, isso aí é imposição entre a... Óbvio, você vai nascer médium porque, logo no começo da vida, você vai sentir essas energias fortes, você não vai ter que ir para ser espírito para algum lugar para se cuidar. Porque os espíritos, os mentores sabem que médium, que eu não desço, que não trabalha, é bonequinho de Olinda, né? Que bonequinho de, enfim, de controle, esqueci o nome. Mar alguma coisa, esqueci o nome. E você fica sendo controlado, totalmente controlado. Então, você desce logo assim por esse motivo. Então, você não tem mais livre-arbítrio. Livre-arbítrio foi perdido antes de sua própria. Que nem falar, nasci com o corpo com defeito por algum motivo, sei lá, repercussão psíquica de alguma ação. Não tem mais retorno. O corpo pode até arrumar, mas naquele princípio é assim. Então, tem que limpar mais. O médium tem que fazer. Ah, mas será que se eu só fazer passe, passar energia, pode ajudar? Pode. Pode ser que sim. Mas se sua energia, se você for muito ostensivo, você vai sofrer, cara. Tem que ter a proximidade. Você nasceu para ser um instrumento de comunicação e principalmente ser empurrado forçadamente para a espiritualidade. Então, trabalhe as energias limpas, né? Cuide bastante das energias, mas você não vai conseguir, às vezes, limpar tudo. Principalmente quando você fala a parte de baixo, que você falou ali, é porque as energias sexuais descem, as energias mais próximas da Terra, energias do umbigo para baixo. Principalmente o umbigo é pau, irmão. Essa parte aqui você se sente muito mais forte. As influências energéticas são muito mais densas em cima de um médium. São em todos nós. Só que como é palpável, além de mental, é meio que controlado. Ele acessa mais rapidamente à emoção da gente. A energia faz contato. Se a energia faz contato com o espiritual, você tem mais contato também com outros espíritos. Enfim, tem que fazer paz, tem que trabalhar, tem que buscar ou colocar a... Até porque você mesmo vai se culpar depois. Porra, nasci médium e fiz merda, né? Trabalhar, rapaz. Botar a manhã para frente, vai emprestar teu corpo um pouquinho. Você vai ficar uma vida muito melhor, vai ficar feliz. Vai ser ligeiro, vai ficar dentro. Fica mais cheio de intuito. Assim como o espírito, você aproveita quando você está trabalhando. Os mentores também te dão sempre alegria, você sente mais força, sente a alegria mais rápido dos mentores. Tem um monte de coisa boa na mediunidade também, além de poder ser útil, né? Um grande instrumento de... Olha aí como exemplo o nosso Chico Xavier. Fez o que fez sem... Não foi pouco sem nunca reclamar. Nunca reclamar. Ah, certo. Eu acho que a gente está na última pergunta aqui. Poxa, eu tenho muita pergunta. Eu não estou reclamando, não. Eu não consigo dar conta. Eu quero ser mais rápido, mas não dá. Às vezes é importante devagarzinho. Por causa disso. Uma coisinha que fala, às vezes, nem existe uma intuição, sei lá, é importante até para mim. É impossível não falar. Faz parte. Vamos devagar, tenho o tempo todo para a gente ir. Sem pressa, rapaz. Sem agonia, né? Teoria baiana. Ó. Mauro da Silva. Ele falou que podia e tal. Vamos lá. Diferenças no cotidiano dos desencarnados. Fala, Saulo. Aí vai o baguinho. Nós falamos no Getal. Que gente boa, Mauro. Gente boa mesmo. Será que você poderia comentar sobre o cotidiano dos desencarnados? Pessoal do nível daqui da Terra mesmo, tipo na colônia nosso lá? Como que funciona o sistema de saúde e cuidados com o corpo astral para desencarnados? Doenças, comidas, bebidas, exercícios? Precisa de médico, dentista? Precisa tomar banho? Descovar os dentes? Fica cansado se correr? Pode se machucar? Talvez isso ajude as pessoas a terem uma visão melhor do que forem para lá, quando forem. Porque muitas vão querer exatamente como eu era aqui. Acho que seria interessante falar da diferença do cotidiano do desencarnado, que eles, para que fazem? Se tem emprego, casa fixa, animais. Isso aí é, pega o nosso lá e vai ler, cara. Aquilo ali no nosso lá é fantástico. Tem um monte de conferência, claro. Você lá, o corpo é muito mais leve. A depender do processo, não precisa nem dormir, cara. E não precisa comer, a depender do processo. O nosso lá, o cara segurou o piano em uma nota só, meu. Aí eu também faço essa música aí, meu. Essa aí eu faço também. Só fazer assim, ó. Tá um Fá. Um Fá meio subtonado, né? Vou mudar aqui. Tá outro CD aqui, porque... Aí eu vou fazer uma música, viu, galera? Começa a música. Que meditação maravilhosa. Até eu, né? Pronto. Eu comecei a... Tem alguma coisa errada aqui, eu pensei, né? Música maravilhosa, assim, inspirada. Ele chegou a ser música inspirada. Que inspiração, rapaz. Ai, ai, viu? Esse japonês. É, tal. Seria interessante falar a diferença, tal, apesar do nível evolutivo, rapaz. É bem diferente, certo? A energia que um espírito tem vai do grau de desapego, de preparação. Dele, pra... Esse aqui é o CD, viu? Zen, de novo. É... A arte do relaxamento. CD é lindo. É lindo mesmo. É bem... É bem... Cardíaco. Emocional. A harmonia é bem feita, né? Melodia. O Nukon não cansa tanto, como se você estiver bem equilibrado. Agora, você pode sentir, por exemplo, um grande cansaço emocional, se não estiver bem. Um espírito numbral, às vezes, não consegue nem... Pior do que uma pessoa encarnada. Espírito dolorido não consegue levantar, não tem força pra levantar a mão, se estiver muito cansado emocionalmente, se tem energia. A bateria acabou. Amarela, amarelinha. Não cuidou, não carregou, não adora a céu. Quando o cara até cuida, até equilibrado, está em dimensões mais altas, ele vai lá, né? Quando está com a mente muito boa, sempre conectado com aquela energia que vem do alto, que os mentores trabalham cuidando de um processo energético do planeta. Tu cria uma força, irmão. Que você some aqui, aparece lá no Japão, em segundos. É muito forte a energia espiritual. Nesse cansaço é física. Como você falou, isso aqui é carne, irmão. É outra lei. Você voa, né? Você não tem problema de locomoção, nesse sentido, né? Voar é detalhe, você desintegra. A depender do nível de consciência, você pode estar em dois, três, quatro, cinco lugares ao mesmo tempo, mesmo no corpo astral. Em captação. É uma coisa retada. Então, eu não sei nem dimensionar. Então, aí é estudar livro. Estudar um pouquinho, pegar, batalhar, porque a informação aí, cara, é fantástico. Em corpo astral, por exemplo, eu mesmo tenho um corpo, você está encarnado. Você sai do corpo, a liberdade que você sente, rapaz, a alegria, a força, às vezes, né? Aquela impulsão que você sente no corpo astral, parece que tem uma turbina no chão. O bicho é fantástico. Voar sem nada, voar sem precisar de nada, sabe o que a gente voa de avião? Ou então, alguém joga com você num badoga gigante, joga lá, depois se lasca no chão. Não é uma jaca podre. Mas no mundo espiritual, é fantástico. É uma coisa assim que eu não consigo dimensionar. é como se você estivesse saindo de um saco de areia, gelatinoso, cara, que é esse corpo. De repente, imagine você dentro de um saco de uma gelatina de areia. O negócio, você sai, cara, é leve, é fantástico, não sei se você está bem. A paz é incomensurável. Você só precisa sentir isso uma vez para nunca mais ser a mesma pessoa. Alguns diriam em outras séries a emoção é tão forte, a sensação é tão forte que ela dispensa palavras. Certo. Bom, pessoal, a gente está ficando por aqui. A gente vai ter na segunda-feira antidepressivos de espiritualidade, como é o processo da reencarnação, resgate, dúvida e ajuda, dificuldade de acantar as catalepsias, sintonia, obsessão e carência. Aí vai, tem um monte de coisa aqui ainda. Se eu estou... Eu estou na segunda página aqui. Na primeira... A segunda página na... Faltam umas 25 mensagens para sair da segunda. E a primeira já tem 100. Imagina. Trabalha aí para cá. Vamos para a bicha. Eu vou seguindo aqui. Algumas perguntas, quando é muito simples, eu dou um toque rápido que eu já falamos, mas eu vou sempre responder. Pode demorar um pouquinho, mas nós vamos falar. Eu tenho paciência, tenho fé no Deus baiano. Tenha tranquilidade, ou o que importa, um bom fim de semana, sabe? Mantenha o fim de semana no bom pensamento, no bom sintonia, na boa tranquilidade. Quando chegar a sábado, que hoje é dia bom, né? Amanhã, amanhã, você faz isso. No domingo, pense em coisas boas, pense que a sua segunda não pode ser ruim. A sua segunda é a sua vida. Você está avisando que todas as segundas-feiras e domingos da sua vida são ruins se você não conviver com eles. Eu falo isso para mim também. O caminho do seu trabalho tem que ser um caminho maravilhoso. A gente está aqui. A forma como você chega na janela da sua casa, do seu momento, do lugar que você vai estudar, as coisas que, no momento que você precisa estudar para um concurso, no momento que você precisa fazer um cursinho, um estudo, qualquer coisa, você vai sentar, tem que ser o melhor possível. Você tem que criar uma irradiação, uma magia, uma alegria ao seu redor. transformar, parar de... A gente precisa parar de reclamar tanto da vida, reclamar tanto das coisas, de ser tão crítico, de ficar o tempo todo olhando para os outros, preocupado com o que pensam, sem viver, sem... Olha um pouco para você, sabe? Para um pouco. Vai doer no começo. Dói para caramba parar porque a gente não cuida da gente. É verdade essa? Mas quando você para, vai sentir aquele negócio turbulento assim, agoniado. Por que que eu estou agoniado? Aí é o questionamento. Você está sentindo e questione. Por que é ruim parar? Aí é quando as pessoas param, estão tão agoniadas que aí vem aqueles questionamentos confusos, agoniados. A primeira coisa que tem que fazer é entender. Quer entender o mundo? Beleza. Quer entender por que existe isso? Ótimo. Primeiro, não estou falando para conhecer a si mesmo, que é uma coisa muito mais profunda que isso. Conheça as porcarias que estão te incomodando. Por que estou assim? Não sei, Zé. Mas eu tenho alguma coisa? Eu não sei por que estou, mas eu tenho alguma coisa que eu faço que eu posso melhorar? Isso não é conversa fiada de par, não. Isso é importantíssimo para a sua paz. Não, eu preciso sair do corpo, ser cientista, não adianta ir para ser espírita, tomar passe, vai aliviar. É mais ou menos, é como se você estivesse fazendo uma coisa mais ou menos. Vai ajudar, mas não tanto. Isso vai te ajudar. O passo é bom, ler é bom, ouvir música calma é bom. Se você para para ouvir, para entender você, então eu tenho isso aqui. Eu percebi que, por exemplo, eu sou muito nervoso. Certo? Eu não vou me cobrar muito, mas eu vou tentar melhorar isso. Essa é a mensagem que eu deixo hoje. Eu vou tentar melhorar um pouquinho. Vou errar, você vai errar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta tentativa. Não se culpe. Também não faça disso aí uma forma de você estar sempre se desculpando. Retorne, perceba porque caiu e continue. Continue tentando. Você vai crescer tanto com isso, porque não é ser perfeito e virar logo aquela coisa que você busca que vai fazer a diferença, não. É o caminho até lá. Bom, fiquem com Deus. Deixa eu botar aqui, tem pregarden. Um bom fim de semana, um lindo, muita paz, muita luz, 50 minutos fechado, mas eu vou começar o vídeo agora. Que nem faz o Jô Soares. Até mais. Tchau. Bem-vindos a RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com Simplicidade. Tchau. Tchau.